Começando aqui, GTA Manaus parceiro. Chegou o rapaziada ali, que top, que lindo. Pois é, esse novo mod aqui que eu tava entediado, né, procurando, tipo, mod. Do nada eu pensei, caraca, será que tem aqui, mano? É, GTA versão Manaus, mano, será que tem? Aí eu vim pesquisar, né, fui pesquisar lá, caraca, acabei achando, mano. Quando eu vi isso, mano, que top. Olha isso, olha isso, cara. Tá muito modificado, hein, muito modificado. Bora explorar aqui. Olha aqui a meninazinha sentada de boa. Bora chegar aqui, rapaziada. Muito, 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 muito top. E vem com o código também, olha. Chega aqui, arrasta pra baixo. Pegar aqui um veículo. Um veículo, um veículo, que é uma motocicleta. Um veículo, um veículo, um veículo, um veículo. Esse aqui, olha. Tem um negócio interessante. Quando tu aperta aqui, onde movimenta o personagem, e onde troca as armas, ele fica a primeira pessoa. Aí, nisso, tu chega aqui, olha. Ou, pega a moto, olha. Tá bem, olha. Muito top né rapaziada, muito top mesmo Chegou aqui ó, vou dar uma voltinha aqui Olha o pessoal da Grove A facção de Manaus Para mano, para Chegou aqui ó, Sky Youtube Muito top né, gostei, mano, quem quiser baixar Vou deixar o link aí do cara que tá ensinando lá, do tutorial lá de como baixar certinho Bora ver o que tem mais no, o que tem mais no mod Olha o carrão, chegou ver aí rapaziada, caraca Bora ver aqui Bom, tem aqui ó, personagem Chega aqui em personagem ó Deixa eu ver aqui Tem a mulherzinha aqui Essa aqui já tem no jogo Já, já tem no jogo O cara que eu tava usando Pô, esse aqui é top, mano, não vou usar ele Deixa eu ver aqui, caraca mano Deixa eu ajeitar a câmera aqui Tá muito top, muito top mesmo rapaziada Ah, e lembrando Eu sou de Manaus também, né Tipo, pois é, eu tava, como eu disse no começo, eu tava lá entediado, né Procurando mod, eu pensei, caraca, será que existe, mano? GTA Manaus, deixa eu pesquisar aqui no YouTube Aí quando eu vou lá ver, tem um carinha lá, mano, ensinando Eu fiquei tipo, caraca, preciso muito baixar pro meu celular Só que, aí ele bugou Deixa eu querer mexer E aí foi lá Cheguei, baixei, funcionou Tô aqui testando com vocês aqui, ó Deixa eu ver, é pela primeira vez aqui Testando aqui com vocês, rapaziada Pois é, rapaziada, olha isso aqui Chegamos aqui, ó Caraca Os casinhos aqui Pessoas e tal Eita Esse aqui Esse aqui não é coisa boa, não Agora chega aqui É tipo uma favela aqui, mano Olha isso Caraca, muito top Mulherzinha correndo Mulherzinha passando Ixi, chegou, ixi Os homens Mulher ali Policial, e aí, rapaziada O cara tá pistola Vou dar um soco dedinho Corre, corre Ai Escorrei aqui Escorrei aqui Da polícia aqui, mano Olha aqui Deixa eu ver Escorrei aqui Espera Eu vi alguma coisa aqui Peraí, pro céu Ah, tá Uma bezinha Caraca Pensei em besteira Pois é, rapaziada Chegando aqui Olha isso Essa favela é muito, muito top Essa favela Caraca Rapaziada Quem quiser o download Eu vou deixar aí na descrição Quer dizer, não o download Mas vou deixar o vídeo Do cara ensinando lá Caraca, caiu O moleque caiu Mano, o que que é isso? Pois é, pois é Voltando aqui Vou deixar lá Pra vocês lá Ver o vídeo do cara lá Mano Muito top Aí vocês já aproveitam Já baixam lá Que a gente vai interessado Olha aqui Esse amazonense Caraca Porrada Faz Já era Caraca Corre, corre, corre Não, não Espada não Olha isso A civilização aqui É muito top Pô, casinha Pessoal sentado Beco Olha esses becos Daqui mesmo É assim mesmo Onde eu moro É assim mesmo Chega aqui Tem um carinha aqui De boa na casa dele Chega O aeroporto Caraca Chega Tô tendo Negócio Aqui Tô tendo Olha aqui Policial se batendo Caraca Policial é doido Bugado Pois é rapaziada Aqui Vou mostrar pra vocês Os carros que agora tem No mod Lindo né Muito lindo Os vendedor Pois é Mostra aqui Os carros Os veículos Aqui pra vocês Pois é Ali Os carros Que tem Muito bom Tipo tem carro Que já tinha No GTA mesmo Mas tem carro novo Cadê Esse aqui Também Esse aqui É o melhor Que tem Olha isso Cara Pegou o ônibus Cadê Que eu ia pegar Esse ônibus Olha esse ônibus Cara Muito Muito Parecido Olha isso Cara Muito top Parece que Caraca Muito top Muito top Esse aqui Também Muito bom Esse aqui Tem mais Aqui O moleque Vai sumir Aí Eu quero ver Rapaz Sumiu De novo Mas não sabe Não sou bandido Não Por causa Subindo De preço Cadê Oh Sumiu De novo Deixa eu ver Aqui Desse Tope Né Esse carro Aqui Mano Esse carro Aqui Muito Louco Aí Vocês se perguntam Tem Mano Esse carro Mano Não sei Boa Não sei O carro Esse carro É muito louco Doido Vou pegar na Matar CJ Chega 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 Aí Será que ela vem? Ixi Tá bugado bora 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 cheguei 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 muito top mano os bandidão quebrar mola muito bom mano eu lembrei que que ela se amarra e metei tiro nos bala só que não tem mais bala aqui na área é fácil cadê o pecado do carro é pra entrar aqui cheguei gatinha bora dar uma volta aqui é isso certeza ai caramba verá rapaziada então vou deixar por aqui o vídeo aqui caraca quem gostou mano deixa o like ai mano mano vou deixar o na descrição vai tá lá o vídeo do cara lá do canal do cara lá chegou lá entrou no vídeo dele pra ele vai demonstrar também como é que é o jogo e daí vai dar o tutorial tutorial de como é que é também daí chegou lá só baixar rapaziada dá uma passada no canal do cara lá também lá quem gostou mano deixa o like ai mano quem é amazonense mano comenta ai se puder beleza mano beleza mano falou pessoal até mais beleza mano é